Diz pra mim que vai ficar, você sabe precisamos conversar Eu jamais pensei em te deixar, você prometeu tentar se acostumar Não tenho nem palavras pra explicar, o que aconteceu não quero nem lembrar Eu preciso te abraçar e te beijar, o teu coração é o meu lugar Será que me deixou porque eu errei, será que me esqueceu, na verdade eu não sei Eu tenho medo de acreditar, que existe alguém ocupando o meu lugar Diz pra mim o que sou pra você, se sou pouco ou nada É melhor nem dizer a minha vida se resume em te amar Mas eu preciso te falar, toma cuidado com essa decisão Isso é intriga da oposição, estão querendo te afastar de mim Nossa história não termina aqui, acho que houver eu não vou desistir Tenha certeza eu vou até o fim, é tão ruim viver assim sem ter você Volta Não tenho nem palavras pra explicar, o que aconteceu não quero nem lembrar Eu preciso te abraçar e te beijar, o teu coração é o meu lugar Será que me deixou porque eu errei, será que me esqueceu, na verdade eu não sei Eu tenho medo de acreditar, que existe alguém ocupando o meu lugar Diz pra mim o que sou pra você, se sou pouco ou nada É melhor nem dizer a minha vida se resume em te amar Mas eu preciso te falar, toma cuidado com essa decisão Isso é intriga da oposição, estão querendo te afastar de mim Nossa história não termina aqui, acho que houver eu não vou desistir Tenha certeza eu vou até o fim, é tão ruim viver assim sem ter você Volta pra mim Tchau